2020, escorrendo, finalmente descendo. O que falar deste ano? O que esperamos e aconteceu neste ano? Diríamos que um ano pesado, um ano difícil, porém um ano de aprendizados. Temos aprendizados diante de circunstâncias, diante de desabores, diante de infinitas dificuldades. Temos aprendido, eu tenho aprendido, eu tenho me aperfeiçoado mais e mais, e acredito que você também. Eu acredito que mesmo dentro das perdas materiais, você aprendeu. Nós aprendemos a valorizar o próximo, a valorizar a vida, a valorizar aquele que nos criou, Deus. Hoje, perto de um fim e de um começo, ou seja, recomeço, porque nós temos essa oportunidade todos os dias, recomeçar, refazer, reconstruir, edificar. 31 de dezembro de 2020. Olhar para trás, nos traz tristezas, lamentações, porém, diante de todas as dificuldades, nós devemos agradecer. Agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho aprendido muito, muito, muito durante este ano de 2020. E agradeço a Deus por ser embalado por melodias inesquecíveis. Eu estou falando de Rainha Almeida agora. Uma menina que me ensinou muito durante este ano. Uma menina que cresceu muito. Uma menina que distribui sorrisos, alegria, felicidades a todos aqueles que a seguem. Uma menina que, com a sua voz, tem compartilhado com o Brasil e acredito que com o mundo, versos na sua voz, afinada e agradável. Deus cria anjos neste mundo. E eu a vejo como um anjo de Deus enviado aqui nesta terra para apacentar corações, para alegrar vidas. E ela tem crescido muito, 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 desde que eu a encontrei em uma rede social, cantando uma música de Roberto Carlos. naquele momento eu fiquei extasiado e fui buscar e descobri quem era ela. E quem é ela hoje? Uma menina que encanta, uma menina que distribui, como eu já falei, versos de pura alegria. Continue. Continue. E que possamos continuar e que possamos aprender que mesmo diante das dificuldades podemos fazer a diferença em meio ao caos, em meio a tanta tristeza. Lembremos de que nós somos capazes quando acreditamos e quando buscamos e quando queremos fazer e ser alguém. Seja importante. Faça a diferença. Obrigado, Rainha Almeida. Obrigado, Pai, por nos reconstruir a cada dia. Que esse 2021 seja um ano de saúde. Saúde para o mundo. Saúde para as almas que se encontram perdidas. Que você possa se encontrar diante da presença de Deus. Um forte abraço. Um carinho afetuoso. Lembrando que dia 1º tem lançamento da Princesinha do Brasil. Um abraço. Obrigado pelo carinho.